Daí você nunca foi um bom estudante na sua vida, o tempo todo você, a sua vida inteira de estudante, você foi para o colégio, nunca quis nada com a paçoca, sempre tirou notas ruins, e aí de repente você decide estudar para um concurso militar, você decide tomar jeito na vida, você percebe a oportunidade que você tem devido a sua idade, e aí você começa a encarar uma rotina mais pesada de estudos. E aí você percebe que muitas pessoas começam a te criticar, a te ridicularizar, a não acreditar em você, a mandar você escolher outro caminho, a falar que isso não é para você, é melhor você escolher outra coisa, e aí você começa a ficar puto da vida, né? Porra, por que essas pessoas estão falando isso? O que elas têm a ver com a minha vida? Mas o que você não entende é que a culpa dessa porra é sua, você que sempre cagou o pau, você que sempre foi um péssimo aluno, ninguém tem a obrigação de acreditar em você, é você que tem que mostrar com as suas atitudes, com o que você está fazendo, que você realmente mudou. As pessoas só vão começar a acreditar em você quando você tiver resultado. Então, para de ficar putinho com as outras pessoas, de ficar puto porque ninguém te apoia, de ficar com mimimi falando que, ah, minha família não me apoia, ah, ficam rindo de mim, ah, isso e aquilo, a culpa é sua. Quando você começar a ter resultado na sua vida, você vai ver que naturalmente as pessoas vão começar a confiar em você, vão começar a ver que realmente você quer alguma coisa com a vida, que realmente você não está de brincadeira, que realmente você agora é uma pessoa séria. Então, para de colocar a responsabilidade, a culpa, nas outras pessoas. Isso é simplesmente o seu é o fraco, querendo, sei lá, encontrar o caminho mais fácil ou encontrar uma justificativa para parar, para desistir. Então, para de ser fraco, comece a encarar a responsabilidade, que se você fracassar ou se você tiver sucesso na sua vida, a culpa vai ser sua. Fé na missão e até a próxima.